O acidente foi neste trecho da BR-163, próximo ao trevo da bandeira em Dourados. Uma mulher de 35 anos pilotava esta motocicleta de origem paraguaia quando bateu de frente com esta Toyota Hilux SW4 em que estavam um casal e duas crianças de 2 e 3 anos. A suspeita é de que a motociclista estivesse na contramão quando bateu na caminhonete. Mas essas circunstâncias ainda serão apuradas. Com o impacto da batida, a mulher foi arremessada para o outro lado da rodovia. Foi quando este Ford Ka teria passado por cima da moto e a condutora de outra motocicleta, a Honda Bis, teria passado sobre o corpo. A condutora da Bis caiu no asfalto, sofreu ferimentos leves e foi levada para a UPA, unidade de pronto atendimento. Uma equipe da Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local para avaliar as circunstâncias do acidente. A morte da motociclista foi constatada pelo corpo de bombeiros. Como ela não portava documentação, o corpo foi levado ao Instituto Médico e Odontológico Legal para reconhecimento pela família. O caso é investigado.